Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus Estamos iniciando o programa Semeando a boa mão O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Música Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro João e Tiago E subiu a montanha para rezar Enquanto rezava Seu rosto mudou de aparência E sua roupa ficou muito Branca e brilhante Eis que dois homens estavam Conversando com Jesus, eram Moisés E Elias Eles apareceram revestidos de glória E conversavam sobre a morte Que Jesus iria sofrer em Jerusalém Pedro e os companheiros Estavam com muito sono Ao despertarem Viram a glória de Jesus E os dois homens que estavam com ele E quando estes homens se iam afastando Pedro disse Mestre, é bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para Ti Outra para Moisés E outra para Elias Pedro não sabia o que estava dizendo Ele estava ainda falando Quando apareceu uma nuvem Que os cobriu com sua sombra Os discípulos ficaram com medo Ao entrarem dentro da nuvem Da nuvem, porém, saiu uma voz Que dizia Este é meu filho O escolhido Escutai o que ele diz Enquanto a voz ressoava Jesus encontrou-se sozinho Os discípulos ficaram calados E naqueles dias Não contaram a ninguém Nada do que tinham visto Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meu irmão, minha irmã Segundo domingo Do tempo quaresmal Estamos iniciando Essa grande graça que é Viver esse tempo de retiro espiritual Para Com Cristo ressuscitar Para vivermos O tríduo pascal A morte Crucifixão, morte E ressurreição de Jesus O sentido Da nossa fé Cristã Católica E nós Vemos Na liturgia Deste domingo Falando sobre A transfiguração De Jesus Mas que sentido tem O tempo da quaresma O tempo de Preparação O tempo Em que nós Vivemos Uma sobriedade Maior na liturgia A cor roxa É a cor que Nós vivemos Nesse tempo Cor que remete Para nós A dimensão Da penitência Mas meu irmão Minha irmã Então Como é que a igreja Coloca Para nós O evangelho Da transfiguração Parece que está falando De glória Jesus que transfigura Aquilo que Jesus Ia viver Como Vida gloriosa O corpo glorioso O corpo no céu A Realidade Da transfiguração Não é A realidade Do sofrimento Da morte Mas é A realidade Da glória O corpo glorioso Mas por que Que a igreja Nos coloca Sobre isso O próprio texto Nos fala Que esses dois Esses dois personagens Que aparecem Moisés E Elias Moisés que representa A dimensão Da lei É Por causa das tábuas Da lei E Elias O profetismo Esses dois Que aparecem Olha o que diz o texto Eles apareceram Revestidos de glória E conversavam Sobre a morte Que Jesus Iria sofrer Em Jerusalém A morte Então Eles não foram lá Para falar Da glória Mas foram Para falar Do sofrimento Foram como que Preparar Jesus Para o que viria No futuro Então por isso O texto da transfiguração Nesse tempo Da quaresma Porque não tem glória Não tem céu Não tem transfiguração Não tem corpo glorioso Sem o sofrimento Sem as dores Sem a cruz Sem a morte Jesus Jesus sabia disso Ele recebeu depois Um corpo glorioso Onde A morte não teve poder Sobre ele Mas ele teve que passar Pelo sofrimento Pela dor Pela rejeição Pelos açoites Pela crucifixão Para nos mostrar Que na vida Nós temos esse caminho O caminho O caminho da dor Do sofrimento Mas no final Meu irmão Minha irmã O que nos espera É a vida eterna Com Deus Se caminharmos com ele No sofrimento Na dor Nas angústias Nos interpelhos Da vida O que nos espera É a vida eterna A cruz Os sofrimentos Fazem parte Da nossa vida Nesse tempo Mas depois Vamos receber também Um corpo Imperecível Na glória Claro que Os Três discípulos Que eram sempre Próximos mais De Jesus Pedro, Tiago e João Ficaram Com medo Do que tinha Acontecendo Mas Também Eles Meu irmão Minha irmã Queriam ficar ali Porque era Tempo de glória Descer Do monte Tabor Da montanha Para Ver Cumprir O que Moisés e Elias Estavam dizendo Para Jesus Que ele iria Morrer Mas antes disso Teria que sofrer Muito em Jerusalém Então é melhor Ficarmos aqui Vamos fazer Três tendas Um para você Outra para Moisés Outra para Elias A gente pode Ficar o relento Mas deixa A gente ficar aqui Né O Tabor É muito melhor Só que a gente Sabe que Na vida Jesus nos proporciona Em alguns momentos A experiência Do Tabor A experiência Da glória Da alegria Mas não Para a gente Permanecer nisso O tempo todo Ele nos oferece Isso Meu irmão Minha irmã Para a gente Estar preparado Quando as cruzes Chegarem Quando o sofrimento Chegarem Quando alguém Que a gente ama Nos é tirado Quando uma enfermidade Pode nos assolar A nós Ou alguém Da nossa família Tudo isso São as cruzes A nossa Jerusalém Terrena Mas é preciso A gente Lembrar Das experiências De Tabor Que o Senhor Nos dá Por isso Meu irmão Minha irmã Os apóstolos Não entenderam Que eles tinham Que experimentar O Tabor Porque depois Eles iam descer Para Jerusalém Terrestre Onde Jesus Ia sofrer Onde Jesus Ia ser morto Mas o mais importante Jesus iria ressuscitar Meu irmão Minha irmã É isso Que o Evangelho Quer nos falar Nós estamos Vendo o tempo Da quaresma Vamos viver Na semana maior O momento Da celebração Da paixão Do Senhor Sofrimento Dor É Vamos viver As sete dores De Nossa Senhora E a maior delas Quando ela recebe O Seu Filho Jesus Todo chagado Todo machucado Morto Nossa Senhora Da piedade Nossa Senhora Das dores Recebe Jesus Nós vamos viver Tudo isso Mas meu irmão Minha irmã Tudo isso É passageiro Porque depois Todo o sofrimento Toda a dor Todo o estar Longe De Jesus Longe Jesus que Como estivesse Longe No sepulcro Ele ressuscita Também na nossa vida Também na nossa vida Momentos de sofrimento De dor De perda É passageiro Porque depois Nós temos O consolo De Deus O consolo Daquele que nos ama Daquele que ressuscitou Para a vida eterna Para a eternidade Não somente Para Ele Mas também Para nós Então nos preparar Bem Nesse tempo De quaresma Para que com Jesus Nós possamos Contemplar A glória Que nos aguarda Porque a Ressurreição De Jesus É a certeza Também da nossa Ressurreição Por isso Viva bem Esse tempo Se prepare Faça suas As distinências Necessárias Faça sua Renúncia Necessária E viva Com o coração Expectante Esperando A vivência Do Tríduo Pascal A crucifixão Morte E ressurreição Do nosso Deus Que o Senhor Abençoe você Abençoe a sua casa Abençoe a sua família Abençoe Esse tempo De preparação Para a Páscoa Esse tempo Quaresmal Através As mãos generosas Da Virgem Santíssima E De Santo Agostinho Abençoe você Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Imacor Amém 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 Amém